Música Olá, muito bem-vindos ao nosso programa de beleza e saúde Hoje a gente tá bem ligado, né? Na semana passada a tua equipe te representou Sempre, até porque isso aqui, gente, funciona quase como uma orquestra Todos têm a mesma batida, todos têm os mesmos princípios Isso é muito bacana Acho que isso faz a tona diferença Não, isso te dá uma segurança grande, não é? Eu me orgulho da minha equipe com isso Se um não tá, o outro substitui e o trabalho continua com a mesma excelência Mas isso deve-se a uma boa liderança Vamos voltar ao programa no ar? Vamos lá, vamos lá Então, a partir de agora, feminismo, beleza e saúde pra vocês Música 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 Hoje, direto aqui do Gilson Colares Visagista e Beleza Eu estou com o Fabiano O Fabiano que é um profissional completo Porque ele faz tudo que se relaciona cabelo Desde tratamentos, não é? Fabiano, escovas, penteados, cortes Hoje em dia tu faz tudo, não é? Hoje o Gilson deu a liberdade pra nós poder explorar a arte do cabelo Cortar, fazer penteado, colorir, fazer mechas, que eu adoro fazer mechas E faz como ninguém, né, Fabiano? A mecha do Fabiano é aquela assim, ó Que quando tu vai pentear, tu vai pra pia e não cai em fio Né? Eu gosto de cuidar bem, né? A saúde do cabelo, que é o principal, né? O cabelo sem saúde não fica bonito, né? É verdade Pode ser a melhor escova, mas o cabelo não fica bonito Pois é, uma das técnicas que tu tens aqui no salão E que tu és o único aqui do salão que faz É o mega hair, não é, Fabiano? Mas é o mega hair com o ponto americano Qual é a diferença do ponto americano pro... O ponto americano, o bom dele é que ele não prende todo o cabelo, né? O cabelo ele fica preso, fica firme Só que não fica todo tracionado Não fica aquela faixa todinha costurada Dá mais liberdade pro cabelo E é maravilhoso, não é, Fabiano? E é um processo que, se tu não gostou, tu tira a placa Claro Não estraga o cabelo, não prejudica o fio E dá aquela sensação de mais liberdade É verdade Com aquela coisa tracionando na cabeça, apertando a cabeça da pessoa É, eu posso dizer, porque eu sempre uso com o ponto americano E o ponto americano ele fica em pontos estratégicos Exatamente como fica o tic-tac Sim, é distribuído pela faixa Não é? E a gente não percebe Tu faz o rabo, tu lava o cabelo tranquila E tu não percebe Tu esquece que tu tá com o mega Porque ele não dói absolutamente nada, não é? A gente fica um efeito bem natural, né? Claro É um acessório ali que tu nem sente, bem-desentro Nem sente É como se tu tivesse colocado com o tic-tac Só que é permanente Não é? E fácil daí de manutenção também, não é, Fabiano? É, geralmente a manutenção vai muito da sensibilidade da pessoa Mas tem gente que demora três meses pra fazer manutenção Tem gente que faz todo mês Vai depender muito da sensibilidade da pessoa Claro Que é tão mais firme Mas ela sempre vai ficar presa ali E diz uma coisa, Fabiano O mega hair as pessoas associam muito ao comprimento, não é? E ele é muito usado também pra volume, mesmo em cabelos mais curtos Ah, sim, é A gente pode sempre jogar, né? Se a pessoa tem o cabelo curto Provavelmente ela vai ter que usar duas ou três faixas Pra dar o volume, né? E dar as camadas Claro Porque se a pessoa quer comprimento Sim Então tem que botar sempre duas ou três pra tirar aquela marca E dar o volume no cabelo Porque não adianta ter o cabelo comprido e ralinho lá na conta, né? Claro Então sempre tem que botar duas ou três Tem uma cliente que eu botei esses dias E o cabelo era curto e a gente botou quatro faixas Sim, e com esse ponto americano elas ficam muito confortáveis Sim, fica natural E não fica desconfortável E a mulher com o cabelo mais chanel Ela também pode usar pra dar volume, não é? Também pode usar pra dar volume E como é que funciona aqui no salão? A pessoa já tem que trazer a faixa? Ou vocês têm a faixa pra deixar na cor? A gente até tem algumas Mas a gente trabalha muito com a Mary Perucas ali da Pliny, né? Também Que faz um trabalho maravilhoso É bem na frente ali do Zafra de Higienópolis Eles têm os melhores cabelos Dizem que do Brasil, né? Porque eles mandam pro Brasil inteiro E inclusive exportam cabelos, não é? Pra fora Porque a qualidade do cabelo deles é bárbara E se tu não encontrou na cor Aquela textura do cabelo que tu gostou Vocês fazem a coloração Claro, a gente faz a coloração Deixa no tom Que fique bom pra cliente Digamos assim A cliente nunca usou E ela diz assim Ah não, eu quero experimentar Mas eu não queria fazer uma coisa definitiva Tem como fazer esse test drive aqui? Experimentar E se não gostou, tirar? Tem, com certeza Eu sempre digo Quando a pessoa vai colocar pela primeira vez Eu sempre digo Primeiro a gente tem aquele processo de adaptação, né? Porque a pessoa tem que se adaptar com aquilo ali Que é uma coisa a mais na cabeça, né? Um acessório Sim, um acessório Por mais que fique suave Por mais que fique natural Vai sempre ter alguma coisa ali Tu tem que ter cuidado pra pentear um pouco Claro Mas tudo isso tu orienta aquilo, né? A gente, vamos se orientando Vamos conversando pra... E tem que cuidar da faixa Exatamente como tu cuida do teu cabelo, não é? Exatamente Ele acaba fazendo parte de ti Então se alguém quiser experimentar Uma cliente pra testar Tem como? Tem, com certeza É isso aí Quem bota o mega nunca mais tira Ou tira um período como eu Daqui a pouco bota de novo, não é? Porque tu deu teu cabelo farto Bonito E... Tudo de bom, né? A gente é... Cabelo é poder, né? É isso aí Obrigada por hoje Obrigada por hoje Fabiana e Fabiana, é claro Atende aqui No Gilson Colares Visaginhos e Beleza Se vocês soubessem o quanto é bom A gente passar por uma transformação radical Gente, todo mundo deveria Pelo menos uma vez na vida Fazer uma super transformação Seja de mudança de cor de cabelo Ou um corte bem diferente daquele que a gente usa Porque dá muito prazer A gente se sente renovada Repaginada Rejuvenescida E foi isso que a Aline fez aqui hoje A Aline passou por uma super transformação Como vocês estão vendo E tinha um cabelo super longo, não é, Marco? Cabe um cabelo na altura da cintura Long bob Na altura da cintura Foi corajoso Ela também Ela também Isso é a segurança de um bom profissional, não é? Que não tem medo de chegar e passar a tesoura Vamos lá Porque tu corre o risco da cliente não gostar, não é, Marco? Mas a experiência, não é? São alguns anos, né, Carmen? Então, assim, a gente aproveitou Esse novo gancho Que era o long bob o ano passado E ele vem com tudo pra 2017 Aproveitando as variáveis de comprimento Desde o short, né? O médio, que é o caso dela E o long Aproveitando isso, Carmen A gente, pra mexer um pouquinho na estrutura dele A gente mexeu nas camadas A gente deu umas leves camadas Pra dar o efeito São quase imperceptíveis Imperceptíveis Só pra dar Pra dar um movimento Na frente ele é um pouquinho mais louco Tem projeções nas duas laterais Pra frente Eu já expliquei pra Aline também Não, pode ficar tranquila Tem projeções pra frente Vai dar a impressão de ele estar mais longo Até, né? E aí, pra modelar A Carmen foi simples Mousse, né? Baby this Spray Ok, soltamos E esse aqui é o Bob Messi Que não tem nada a ver com o Messi Jogador de futebol, gente É o Bob Messi Que é nada mais que bagunçado É o Bob... Não, e dá aquela coisa descontraída Descontraída, leveza A Aline me diz uma coisa A sensação que tu tivesse De sair de um cabelo longo Que provavelmente tu cultivava ele há muitos anos Pra esse comprimento Não é essa sensação que eu disse De renovação De esvelhecimento De leveza Como é que tu te sentisse? Leve 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 Que ela é uma mãe nova Ela tem um bebê de dois aninhos Então também... Ai, fica prático Fica prático, né, Carmen? Prático, eu adorei Não, e ficou lindo Eu acho que ele combinou muito com ela É, e o mais legal de tudo Que esse cabelo Vai ser doado pra ONG Cabelaço Que bacana, hein? É, então aproveitando Cortando o cabelo Ficando mais bonita ainda Fazendo uma boa ação Uma ótima ação, né, Carmen? Não, ficou maravilhosa ali E a Dani complementou Com uma maquiagem Dentro das tendências já De outro interno É a Dani? Isso aí Primeiro que eu preciso dizer Que no salão do Gilson Colares Só tem fera Mas isso é sério Meus colegas Obrigado Felipe, o Fabiano O Marco Tem que escutar todos A Lime A Regiane O Gilson Todos maravilhosos Tenho muito orgulho De trabalhar com eles E o trabalho é... Espetacular Espetacular E eu acho que ela até Rejuvenesceu mais Ela ficou muito mais Mulherão Mais fresh Mais fresh Exatamente O que eu fiz hoje De tendência nela Foi esse esfumado Berinjela Bem marcado Né E coloquei uns Tupinhos de cílios Um delineador Bem gatinho Que também Continua em altíssima Os cílios são Super naturais Super naturais E tem uma tendência Bem forte Carmen Que é o Head Carpenter Que é o do tapete vermelho E que assim A boca muito leve A maquiagem também Muito leve Mas daí Se marca o olho Não marca a boca Se marca a boca Não marca o olho E nela Eu procurei usar um tom Também muito Os tons parecidos Com a sombra Também estão Super em alto Então tu pode botar A mesma cor do olho Na boca Claro Combinando E pra ela Que é loira Fica super bonito Fica super natural A gente não sente Mascarada Exatamente Não tem essa sensação Olha ele A boca levinha Ficou linda Então eu botei Puxando os tons da sombra Um batom rosa clarinho Mais leve Com um pouquinho De gloss em cima Que também é uma tendência A usar o gloss Só no centro do lábio E era isso E é uma pena Que a gente não possa Fazer uma maquiagem Definitiva Assim Não acordar Todo dia Sempre assim Sempre intacto Mais alguma coisa Daí Na mesma sombra Embaixo do olho A mesma sombra E que dá um efeito Bem leve Não é? Super leve E que usa uma maquiagem Dessa dia e noite É isso aí É isso aí Mais dois craques Que desfilam Aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza Um marco que Sabe tudo de cabelo Que tem muitos anos De estrada Não é? Somente Super talentoso E a Dani Que está aqui também Sempre conosco Que pra mim Não preciso nem dizer É a melhor maquiadora Aqui no Rio Grande do Sul Senão No Brasil Obrigada gente Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá ёл